O Diário de Obra hoje traz uma cozinha linda, funcional, que todo mundo sonha em ter. Para atender as expectativas da família, trouxemos um ambiente integrado e que pode se tornar reservado com o fechamento desta porta. Nas bancadas, nós utilizamos uma pedra que é extremamente sofisticada e está super em alta no mercado, que é um produto que tem o fundo off-white e os veios todos muito elaborados no marmorizado, mas de uma maneira sutil. Então, nessa cozinha, nós inclusive não utilizamos nenhum outro revestimento na parede e subimos esse mesmo material atrás da coifa, então deu aquele efeito super clean e minimalista. E para dar um contraste, que foi muito interessante nesse projeto, no piso nós utilizamos o porcelanato polido, que tem um acabamento da pedra onyx, que é extremamente luxuosa. E trouxemos a elegância que veio desde a sala de estar, da sala de jantar, e entramos na cozinha, que é um ambiente integrado a esses outros dois. E sobre o acabamento desses materiais, trazendo nessa mesma linha de design, nós utilizamos o espelho bronze, que tem toda uma sofisticação, que já vem sendo utilizado nos outros ambientes dessa residência. Então, nós trouxemos sim para a cozinha, que tem esse contato visual diretamente com a sala de jantar, trazendo sofisticação. É importante citar também a funcionalidade dessa cozinha no dia a dia da família. Aqui temos uma bancada projetada para refeições rápidas, acomodando quatro pessoas. E legal também pontuar a comodidade de um ponto de TV instalado em cima dessa bancada. E pensando na funcionalidade dessa casa, nós utilizamos alguns elementos que são embutidos nessa bancada. Como, por exemplo, o porta-temperos, que foi colocado bem ao lado do espaço de cocção. E, além disso, nós temos também a calha úmida do escorredor de louças, que também ficou num tamanho proporcional muito bacana e que, com certeza, facilitou a área molhada. E um dos pontos que é um segredo para uma cozinha muito funcional é a disposição da circulação interna dela. Então, foi feito, foi tudo projetado pensando nisso, que seria uma circulação triangular, que basicamente a gente tem a área molhada, a área de refeição e o espaço do forno, que seria a torre quente. Então, pensando nisso, nós colocamos toda essa parte da geladeira, do forno e do micro-ondas num cantinho que ficasse muito bem reservado e também ao alcance de todo mundo para a utilização dessa cozinha. Nesse mesmo cantinho, além da gente colocar um nicho expositor que ficou super delicado, nós criamos também a pedido da cliente uma cristaleira. Como vocês perceberam, utilizamos nesse ambiente muitas tonalidades e materiais diferentes, porém, proporcionando um ambiente ainda em harmonia e sofisticado. Não deixe de nos acompanhar! No próximo episódio, vamos mostrar a Suíte Master. Até lá! Oferecimento Centermark Materiais para Construção Até lá! Até lá!